Vocês devem ter tido notícia que esta semana o governo do estado anunciou um corte de 2 bilhões de reais no orçamento deste ano de 2016. E de fato fizemos isso e é absolutamente necessário que a gente realize essa medida para começar a equilibrar as contas do estado. O estado estava numa situação de desequilíbrio e assim nós o herdamos desde que chegamos aqui e precisa ser corrigido. O estado tem que caber dentro do orçamento, assim como na casa da gente. Se as despesas são maiores do que as receitas, ou seja, se você está gastando mais do que você ganha, você tem que reduzir o gasto. E reduzir o gasto naquilo que não afeta o que é principal, você não vai cortar a alimentação da sua casa, você não vai cortar o dinheiro para os remédios que você precisa comprar, você não vai cortar a escola dos seus filhos. Mas você pode adiar uma viagem de férias, você pode perfeitamente reduzir o gasto de luz e de água. Como o estado é muito grande, o orçamento é muito grande, nós conseguimos chegar a 2 bilhões nesse corte sem afetar nem a saúde, nem a segurança, nem as verbas para a educação. Isso é um compromisso nosso. Nós vamos e já estamos cumprindo o que está na Constituição. 12% para a saúde, 25% para a educação e as verbas da segurança pública. Tanto é verdade que esse corte não afeta e não vai afetar os serviços básicos essenciais do estado, que na sexta-feira agora, na semana passada, nós entregamos 134 veículos em UBAR para os municípios da região, cerca de 92 municípios foram atendidos, veículos para atender o setor de saúde dessas prefeituras, desses municípios. Então, não há risco de que haja interrupção de serviços do estado, nem prejuízo na qualidade dos serviços de educação, de saúde e de segurança, mas o corte tem que ser feito. A crise é muito séria, nós estamos enfrentando com muito rigor essa situação, são medidas dolorosas, mas é preciso ter coragem para tomá-las, isso não nos falta. Então, juntos, vamos enfrentar essa crise e vamos vencê-la. Crise a gente enfrenta com trabalho e isso não falta no nosso governo. Muito obrigado. Obrigado.